Vou mostrar pra vocês como fazer a missão da Soul Gitter de uma maneira mais fácil. Primeiro você tem que ir até a Lápide em Noite de Lua Cheia pra rezar. Você vai receber uma missão pra matar 6 zumbis ao mesmo tempo. Após matar os zumbis, você vai ter que ir até onde fica a Lápide e ali vai ter algumas covas. Você vai contar quantas lápides tem em cada lado e vai ter umas plaquinhas que vão aparecer. Nessas plaquinhas você vai ter que escolher o lado que tiver mais lápides. Você conta e aí marca o lado que tem mais lápides. Antes de chegar no final, vai aparecer uma mensagem de sucesso e ele vai pedir pra você ir até a próxima missão. Que é entrar dentro do castelo, subir até a parte de cima do castelo e vai ter uma porta no lado direito. Você entra nessa porta e vai ter um NPC. Você fala com ele e ele vai te dar uma missão. E aí você entra naquela porta. Você fica ali naquela parte onde tem a ponte. Olha de cima pra baixo, no lado direito. E vai ter essas estátuas. Elas vão indicar em que posição você tem que colocar as barras que ficam na parte inferior do castelo. Embaixo vai ter um quadro onde tem vários palitinhos que estão na vertical. Então você vai colocar esses palitinhos conforme indicam as estátuas. Os que estão na vertical você deixa como tá. Os que estão na horizontal você vira pro lado. Os que não tiver você tira. Assim como as estátuas indicam. E agora você vai ter que fazer o puzzle das cores. Eu comecei ele do quadro onde tinha feito a missão dos palitinhos. E foi em sentido oposto. As cores são aquelas que eu fiz ali. E se tiver alguma dúvida coloca nos comentários. Depois que você terminar essa missão do puzzle. É pra aparecer um NPC na máquina onde vende a Soul Gitter. Pra comprar ela você vai precisar de 500 ossos. 250 ectoplasmas. Um dark fragmento que você pega com o barba negra. E 5k de fragmentos. Eu pra mim faltava só apenas os ectoplasmas. Então eu fui até o barco fantasmas no CA2. Aí eu coletei o que a restante faltava. E comprei a Soul Gitter. Se o vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa o like e se inscreve. Se você precisa de outra ajuda. Deixa aí no comentário. Quem sabe eu posso fazer um vídeo. Valeu pessoal até a próxima.